TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Salve Maria Imaculada Juntinhos com você de casa já está pronto para o texto da misericórdia E hoje estou acompanhada do Felipe Cid Seja bem-vindo Olá Rose, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez no Terço da Misericórdia Muito tempo que eu não vim aqui no Terço da Misericórdia É verdade Esse dia eu estava contigo no Rosário em seu lar E é muito bom quando a gente volta às nossas origens Porque eu lembro que quando eu comecei como voluntário aqui na TV Imaculada Eu comecei através do Terço da Misericórdia Então com carinho estou aqui, com a graça de Deus Para rezarmos juntos esse momento especial para todos que nos assistem Sim, eu conto sempre com a sua ajuda, com a sua presença A gente está aqui e a gente vê Sim Juntinhos aí com você de casa, nesta alegria Porque o Terço da Misericórdia é um terço de alegria É um terço de graças, de bênção, de misericórdia realmente O qual Jesus traz para nós, no nosso coração, na nossa vida E mais alegre ainda porque hoje, quarta-feira, dia 26 de julho de 2023 Décima-sexta semana do Tempo Comum É dia de Santa Ana e São Joaquim E também dia dos avós Olha só Parabéns para mim, Cid E juntos aí com vocês de casa Nesta alegria de sermos avós Parabéns para todos os avós Que tem um pouquinho de mãe, de pai E é assim um amor que nós temos Que não tem tamanho pelos netos São os nossos segundos filhos A gente se preocupa, a gente auxilia Denga, a maior parte do tempo faz aquele dengo Porque na verdade quem educa são os pais Mas nós fazemos o dengo dos netos Mas parabéns para você que é avô, que é avó Que Deus abençoe Derrame grandes graças e bênção aí na sua vida E hoje o diário de Santa Faustina Vamos partir para a reflexão do diário Está no 1728 O Cid vai falar para nós um pouquinho E diz assim Sou três vezes santo E abomino o menor pecado Não posso amar uma alma manchada pelo pecado Mas quando se arrepende Não há limites para minha generosidade com ela A minha misericórdia envolve e justifica Com a minha misericórdia persigo os pecadores Em todos os seus caminhos E o meu coração se alegra Quando eles voltam a mim Esqueço as amarguras Com que se alimentam o meu coração E alegro-me com a volta deles É muito interessante, Rose A gente estava partilhando Quando a gente estava conversando Antes de entrar aqui no ar Essa mensagem muito forte do nosso Terço da Misericórdia hoje Que o Senhor com a sua infinita misericórdia Abomina o pecado Mas quando as pessoas se arrependem Quando nós cristãos Quando nós humanos Nos arrependemos e buscamos a misericórdia do Senhor O coração do Senhor se abre O coração do Senhor se enche de alegria Para nos acolher com a sua infinita misericórdia Então meu irmão, minha irmã A mensagem de hoje é para você Que por muitas vezes está sofrendo pelo pecado Está sofrendo por tantas angústias Com tantas amarguras O Senhor te faz o convite hoje Venha, eu te dou a minha misericórdia Se arrependa dos seus pecados Faça uma boa confissão Participe da Santa Missa E venha até mim Que o Senhor, como diz aqui Ele esquece as amarguras que alimentam o coração E se alegra com a volta Então meu irmão, dá tempo Se você está nesse momento de dor, de sofrimento Se você sofre por um pecado que há muito tempo Você não consegue se arrepender Eis o momento Eis o momento que é agora E o Senhor abre o coração E oferece a misericórdia E se alegra com a volta, Rose Então é muito forte o que o Senhor diz a Santa Faustina E diz a nós nesta quarta-feira Sim, e mais uma dica Quando o Cid falava, me lembrei muito Ele falou da confissão E quão grande é o valor do sacramento da confissão Porque é um sacramento Quando o Padre absolve todos os pecados E não o Padre Mas através da pessoa de Cristo Então se você não conseguiu fazer uma boa confissão Não tem problema Na missa, nós temos também o momento Qual é o ato penitencial Que você pode fazer a sua penitência E depois, quando você tiver a oportunidade Você busca um sacerdote para se confessar Mas o importante é o arrependimento Porque aquele momento do ato penitencial Não é somente um falar O Padre fala e você repete Não é isso É você abrir o coração realmente A pessoa trazer para fora Trazer à tona Tudo aquilo que está escondido no seu ser No seu coração E levar para o sacerdote depois Este é um ato de sacramento E naquele momento também O Padre, já na missa Já te dá uma absorção E se seu pecado não for tão grande Que pecado não tem tamanho Não é mesmo, Cid? É tudo mesmo tamanho Mas se ele não for aquela coisa muito pesada Você já se sente a absorção ali na missa Você já pode se achegar até Jesus E é muito importante Uma vez eu ouvi uma música da Adriana Que me tocou profundamente Em relação a esta volta que você está falando A letra dizia assim Se eu te tocar, não posso te manchar Pois o poder é teu E é o Senhor quem pode me limpar Então isso é muito lindo Porque Jesus é o dono da vida É aquele que limpa as nossas sujeiras Vamos dizer assim Aquilo que está sujo em nós Aquilo que está manchado em nós E nós não podemos manchá-lo Porque ele é santo Ele é o único, digno de toda a santidade Então nós temos que ter essa consciência E deixar o medo de lado Muitas vezes nós temos medo De chegar a Jesus achando que ele vai nos condonar Nos julgar Mas como o Senhor diz hoje na mensagem Eu me alegro com a volta daqueles que se arrependem de seus pecados E meu coração se enche de alegria E a misericórdia será concedida A decisão, Rose, é nossa Sim De buscar a misericórdia do Senhor É nossa Não é de Jesus Não é do irmão Não é do vizinho É nossa Nós que temos que nos arrepender E buscar essa misericórdia Gratuitamente que o Senhor nos concede Então essa é a mensagem que o Diário de Santa Faustina nos traz Se arrepender dos nossos pecados Procurar a Santa Missa na qual Rose disse Procurar fazer uma boa confissão Que é um sacramento A confissão é um sacramento Que a igreja nos concede gratuitamente Para confessarmos os nossos pecados diante de Deus Que tem como instrumento sacerdote Que se preparou durante anos Para estar ali como servo do povo de Deus Então é muito rica a nossa igreja É a consciência que nós devemos ter Porque o que nos acusa não é Jesus Não é a sua misericórdia Não é o seu amor Não é o seu julgamento O que nos acusa é a nossa consciência Então vamos tirar aí tudo que está dentro Daquilo que nós já fizemos E deixar nos braços do sacerdote Para que ele leve a pessoa de Jesus até nós E vamos caminhar em paz Caindo, levantando Essa é a vida de cristão O importante não é cair O importante é levantar e continuar E já colocamos aqui também As nossas intenções no dia de hoje Sim, colocamos as intenções Apresentamos aqui pela alma de Dom Geraldo Luiz Rocha Foi arcebispo emérito de Mariana de Minas Gerais Ele faleceu na manhã desta quarta-feira Hoje a diocese de Mariana está em luto Também os nossos bispos que conheceram Dom Geraldo Liro Dom Dimas Lara Barbosa que é de Minas Gerais Conheceu pessoalmente Dom Geraldo Então fica aqui o nosso sentimento A toda a arquidiocese de Mariana Pela perda de Dom Geraldo Nesse momento Também queremos rezar pela Margarete da Vila Planalto Ela que pede pela recuperação de sua saúde Pela saúde da sua mãe Também proteção de seus filhos, netos e de toda a sua família Gratidão por todas as graças recebidas Por Deidame do Monte Castelo Pela sua vida, por cura e libertação de todos da família Por Gabriel Salles, por Geomar Silva Por Célia Salles e toda a sua família Por todos da milícia da Imaculada Pela cirurgia de Joyce Aparecida Por Cláudia das Moreninhas Por cura e libertação de sua mãe Francisca Nós vemos por Ademir Leite Cardoso Por emprego, cura e libertação de seus vícios e enfermidades Pela síndrome do pânico Por cura da coluna Pela sua vida financeira Por uma causa na justiça e por todos da sua família Por Maria Aparecida do Residencial Búzios Pela sua saúde Saúde da sua família Por um descanso eterno Do filho Sidney Dênis da Costa Pelo seu esposo Seni José da Costa Por Antônio Marcos do Monte Carlos Pela saúde de Dona Celina e toda a sua família Por todos da TV Imaculada Pelo Brasil, pelo mundo Pela Evelize do São Conrado Pede pela saúde da sua mãe Alvina Por Maria do Carmo Por Justiano Rodrigues Por Paulo de Quadros Pesemos também por Maria Auxiliadora do Tiradentes Pela saúde de Daniel Henrique do Amaral Pela plena recuperação da sua netinha Lorena Coutinho Por um trabalho para Milena Oliveira dos Santos Por bênçãos e graças Livramentos por toda a sua família Por Elivaldo Alves Ele é da Bahia Ele pede pela cura de suas enfermidades Por Maria Nilza do Jardim Monumento Pela cura de seus filhos E saúde da sua mãe Joana Por Ita do Los Angeles Pela saúde de Vanessa e Leonildo Rezemos por Ninfa Graciele do Betaville Pede pela sua saúde Saúde das suas filhas Letícia Gonçalves Teixeira Tamiles Gonçalves Teixeira Por Beatriz do Rita Vieira Por um pedido especial Por todos os milites Pelos desabrigados Pelos doentes Por José Gomes do Santo Eugênio Por todos da Rádio e TV Imaculada Pela alma de Adriano de Jesus Da Dona Yolanda Pela paz do mundo Por Cláudio Miranda Pela cirurgia de seu pai Natalício Também rezemos pela cura De Dolores Prieto Do Cidade Jardim E de Dionísio Prieto Do Parque dos Giraçóis Recuperação de saúde De Isabel Cristina Por Marta Cabral Mota Por João Correia da Mota Por Cleiton Cabral da Mota Sebastiana Virgílio Pela saúde do neto Vitor Hugo Patrícia Carlotti Pela saúde da sua tia Márcia Aparecida de Oliveira E pela cura de Frederico Monteiro E de Mateus de Jesus De Paula Correia Juntos também queremos já pedir Pela saúde da Joyce Aparecida Cerute Gauer E também a Ita Lá do bairro Los Angeles Que pede pela saúde De Leonildo Pereira Durcélia do Jardim Panamá Pede pela saúde Da recém-nascida A Helena A mãe Elaine A saúde de Samuel Dircei Martins Natasha E Júlia E a Maria de Fátima Ela é do Palmeira Ela pede por sua saúde Seu esposo A vida do Wagner Lopes A família A bênção para todos Da TV Imaculada E a Irene Gomes E família de Terenos Coloquemos também A Carlinda do Nova Bandeirantes Que pede pela saúde E proteção dos filhos A Marilza Marilene Maurício Joilson José Benedito Marli Doutor Eduardo Isabela Eliane Vanessa A Ramona E todos da TV Imaculada Rezemos ainda Pela Elza Do Aero Rancho Que pede a cura E libertação Paz e união Entre Mateus Henrique E Natália Aparecida Também a saúde E proteção dos filhos Pela intenção Da Rosa E da Ramona E todos da TV Imaculada E a saúde E proteção E situação financeira De William Ribeiro Correia E Kellen Cristina E Silva Vamos colocar A intenção De Aparecida Do Cabriúva Que pede pela saúde Do esposo Severo Os filhos Também prosperidade Da neta Kellen Cristina Pelo Papa Francisco Frei Sebastião E todos Da milícia Da Imaculada E a Jacira Do Vila Célia Ela pede Saúde e libertação De todas as ansiedades Do Senhor Fernando Pelos cuidadores Pelo Papa Francisco Pela TV Imaculada E pelos Santos Inocentes Rezamos ainda Pelo Senhor Juraci Ele é da Vila Carlota E pede Pela recuperação E libertação Conversão dele Do Senhor Gentil Da Silva Menezes Francisco Carlos Ardevercina Maria Ardevercina Maria Margarete Cristina E Mauro Serrol Coloquemos em oração Também a restauração E saúde Da Dona Vilma Oliveira De Assis Renan Dourados De Assis E Maria Dourado De Assis Rezemos ainda Pela Inês E sua família Também vamos rezar Rosimeire Ribeiro Do Guanandi Pede Para Saúde Do Maurílio Lima Gabriel Teles Francisca da Conceição Reginaldo Ribeiro Rodrigo E Reinaldo Ribeiro Henrique Gabriel Souza Vargas Também a Gabriela Souza Vargas Maria Aparecida Rodrigues Vargas Também o Antônio Rufino Nascimento Rezemos ainda Por Orozina Do Vila Carlota Pede cura De suas enfermidades Pela Jéssica Tainara Solange Dário E Rafael José Vamos rezar Pela Daiana Do Carandabosque Que pede Pelo Descanso Eterno De Sandra Helena Floriano E pelo Consolo Da sua família Rezemos ainda Pelos avós Do mundo inteiro Pelos seus pais Pelos seus avós E também O Newton e a Célia Que são os pais Sogra e Sogro E pelas almas Do Purgatório Pelas almas Dos seus antecedentes Pelos milites Que também São avós E por todas Estas intenções Nós queremos rezar Hoje Com a sua participação Com a sua intenção Aquele pedido especial Que está no seu coração Juntinho Rezemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há De vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e a sangue Ó sangue e água Que jorrastes o coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós vamos agora rezar para Jesus misericordioso, já colocando todas as nossas intenções de hoje. Qual que é a sua intenção para Jesus? Ó pedindo a sua necessidade, a bênção que você precisa. Coloca para Jesus misericordioso nesse momento, dizendo Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Já colocando a nossa oração final, neste momento, vá dizendo para o Senhor a sua capacidade de dizer o quanto é amado por Ele. Porque quando nós falamos aqui de Deus nos perdoar, Ele nos perdoa porque nos ama. E esta intenção de Jesus misericordioso para nós é trazer o amor, a graça, a misericórdia, não é mesmo, Silvio? Por isso que queremos encerrar agradecendo a sua participação com esta oração, lembrando da mensagem de Santa Faustina, que o Senhor disse a ela e disse a todos nós hoje. Arrependendo dos nossos pecados, o Senhor está de coração aberto a acolher a sua infinita misericórdia, Rose. Ele olha o amor, né? Sim. Como é infinito e insondável o seu amor. Então juntos rezemos. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos dos momentos difíceis, nem esmureçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos abençoa, né? Amém. Jesus, eu confio em vós. E assim que nós queremos terminar esse momento, eu já quero agradecer de coração a presença do Cid. Amo de paixão estar rezando com Ele. Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui com você, compartilhando, voltando aqui ao Terço da Misericórdia. Sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente aproveita, né? Porque o Senhor sempre está aberto a nos acolher, a fazer essa experiência conosco, de abrir o nosso coração, que o Senhor está esperando com o coração aberto, alegre, com a sua infinita misericórdia. Então sempre é bom estar aqui, Rose. Sim, o interessante também é que Jesus não faz só experiência com quem está de casa, né? Nós somos os primeiros, né? Quando nós rezamos aqui, o Senhor sempre toca o coração, a alma de alguma forma. E nós já queremos agradecer por isso. E agradecer também a você que esteve conosco neste momento oracional. Já quero pedir para o Cid fazer o apelo hoje, porque todos os dias eu faço. Mas você fica ligadinho no que o Cid vai falar, viu? Porque realmente nós precisamos da sua ajuda. Meus irmãos, nós estamos encerrando o mês de julho. O mês, com a graça de Deus, vem sendo dia após dia, honrando com os nossos compromissos. Mas como todos os dias falamos aqui em nossa programação, não é fácil manter um meio de comunicação 24 horas ligado sem a sua contribuição, sem a sua ajuda. Se você está assistindo neste momento o nosso Terço da Misericórdia, e não é meio, ele te liga e faça o seu cadastro. 3349-2358. Tem o nosso WhatsApp 993-47-0532. Faça parte desta família consagrada, faça parte desta obra de evangelização, para que, inspirados por São Maximiliano Colbe, estamos chegando no mês de agosto, o mês do nosso santo fundador, São Maximiliano Colbe. Que o sonho que ele lutou na sua época, que morreu por esta obra Milícia da Imaculada, possa chegar a muitos lares, através das rádios que nós temos da Milícia da Imaculada, pela TV Imaculada aqui em Campo Grande, que logo, logo estará para todo o Brasil, pelo nosso site miliciedaimaculada.org.br, através das nossas redes sociais, nosso canal de YouTube, enfim, muitos meios, a revista que chega até a sua casa, muitos meios de evangelizar. Precisamos da sua contribuição fiel, firme, e até aquela contribuição extra do Pix, do Boleto Bancário, da Campanha Extra, precisamos, a cada dia, vencer, para que a evangelização possa chegar na sua casa todos os dias, com a Santa Missa, com os oracionais, com toda a programação aqui da TV Imaculada. Fica aqui a nossa gratidão e o convite a você, que não é milite, faça o seu cadastro, faça essa experiência, 3349-2358, ou nosso WhatsApp, prefixo é 67993470532. Perfeito, Cid, muito obrigada, viu? E você de casa ficou ligadinho, pegou todas as dicas aí que o Cid enviou para você? É isso mesmo, a sua doação é importante. Então não se esqueça, você gosta do Terço da Misericórdia? Gosta dos outros oracionais, de toda a programação da Milícia da Imaculada? Então contribua, porque é desta forma que nós permanecemos evangelizando com você. Então que Deus abençoe você, fique com Deus e salve Maria Imaculada! Ponte de Misericórdia Pela sua dolorosa paixão Ponte de Misericórdia